Made in China. Essa expressão ficou muito famosa aqui no Brasil por ser sinônimo de produtos baratos e lojas de R$ 1,99. Mas ela está desaparecendo, isso porque nos últimos anos a China vem tentando mudar o significado dessa expressão, que deixará de estampar peças e produtos baratos e passará a ser visto como um selo para alta tecnologia. Em breve você verá Made in China estampado em um avião, porque o investimento em inovação tecnológica que o governo chinês fez no passado ajudou a China a entrar no exclusivo mercado de aeronaves, com o lançamento do C-919. A aeronave foi idealizada e produzida pela empresa estatal Commercial Aircraft Corporation of China, conhecida como COMAC, fez seu primeiro voo comercial em maio de 2023 e ameaça o domínio da Airbus e da Boeing na indústria, um duopólio que já existe há anos. E o segredo pro sucesso da COMAC pode estar dentro do próprio mercado da China. Segundo projeções da Associação Internacional de Transportes Aéreos, nas próximas duas décadas o volume de viajantes dobrará e grande parte desse crescimento virá da região Ásia-Pacífico, mais especificamente da China, onde em 2040 uma em cada cinco aeronaves civis será da China. As companhias aéreas chinesas estão recebendo incentivos do governo para priorizar aeronaves nacionais, em específico o C-919, o que a fará a ser a principal aeronave da China e estará a caminho para colocar a COMAC para alçar voos internacionais, até que seja uma questão de tempo pra você também estar voando em um avião made in China. Mas será que é tão fácil assim pra COMAC destronar a Airbus e a Boeing? Será suficiente para COMAC enfrentar essas duas gigantes apenas com o mercado interno? E como você pode estar perto de voar em um avião chinês? Conhecida pela cultura copia e cola de negócios e pela fabricação de produtos baratos, a China nas últimas décadas cresceu na indústria replicando o que os outros países tinham de melhor através da transferência de tecnologia. Muitas empresas estrangeiras transferiram tecnologia e know-how para suas operações chinesas. Isso permitiu que trabalhadores chineses adquirissem conhecimentos técnicos e práticos. Os anos de imitações foram aproveitados da melhor forma pelas empresas chinesas que souberam utilizar do melhor da tecnologia estrangeira e aperfeiçoar o trabalho. Agora a China quer deixar pra trás a fama de exportadora de produtos baratos e ser conhecida como a exportadora da mais alta tecnologia do planeta. A inovação em tecnologia se tornou sinônimo da indústria chinesa que em menos de 20 anos passou o investimento em pesquisa e desenvolvimento de uma média de 20 bilhões de dólares para 200 bilhões de dólares por ano. Além disso, na mesma época o governo chinês decidiu subir em 5% o financiamento em educação, que foi aumentando em 10% a cada ano a partir de 2012 e chegou em 2017 com 500 bilhões de dólares dedicados ao ensino. Esse investimento, somado à criação de três parques tecnológicos e programas de incentivos fiscais para startups no governo de Xi Jinping, fez com que em 2017 14% dos estudantes da Universidade de Pequim abrissem ou trabalhassem em startups. Com a entrada de Xi Jinping na presidência, o termo Chinese Dream passou a ser utilizado para aplicar a nova política e os gastos do país com a sua pasta já representam 2,5% do PIB chinês. Em 2017, o presidente colocou como meta do país tornar a China líder global de inteligência artificial até 2030 e parece que eles vão chegar lá. A nova cultura adotada rendeu muitos frutos pra China, que abriga empresas como a DJI, que levou ao mundo os drones de uso doméstico. A Didi, empresa de aplicativos de transporte com um sistema avançado de inteligência artificial, a Bytedance, maior startup do mundo desde 2018 e dona do TikTok, e a Comac. Se você não ouviu falar da Comac, provavelmente vai ouvir, ela está a um passo de entrar na feroz indústria de aviação mundial. Ela é uma empresa estatal chinesa de aviação e ganhou notoriedade com o lançamento do C919, que marcou a entrada da China no seleto mercado mundial de aviões de médio alcance e com o potencial de desenvolver e produzir aeronaves comerciais em larga escala, o que começou a preocupar as gigantes Boeing e Airbus com medo de perder mercado. Com o crescimento da economia chinesa, o país viu suas viagens aéreas aumentarem 429 vezes anualmente, com cerca de 600 milhões de viagens a mais a cada ano nas últimas décadas. O governo percebeu que era necessário com urgência aumentar a capacidade de assentos com voos comerciais. Como estratégia, o governo chinês decidiu por planos que fizessem a indústria de aviação local crescer, com o objetivo de ter capacidade para desenvolver e fabricar seus próprios aviões comerciais. Dois planos foram adotados, o Plano de Desenvolvimento de Médio e Longo Prazo para a Indústria da Aviação Civil e o Plano Made in China 2025. Como primeira etapa para a concretização dos planos impostos, em maio de 2008, o governo chinês fundiu várias empresas de aviação para a criação da Commercial Aircraft Corporation of China, conhecida mundialmente como COMAC. Ela é formada por um consórcio de empresas, mas controlada pelo governo chinês. Contou com a ajuda de 19 grandes fornecedores de componentes europeus e americanos, como a General Electric, que fornecerá as turbinas. A empresa iniciou com capital social de 2,7 bilhões de dólares e mais uma linha de crédito concedida pelo banco de comunicações de 4,4 bilhões pra começar as operações de desenvolvimento dos aviões comerciais da China. A COMAC foi fundada em maio de 2008, quando a Aviation Industry Corporation of China separou duas de suas subsidiárias em Xangai em uma nova empresa independente e transferiu com elas a propriedade intelectual de uma aeronave chamada ARJ-21. O ARJ-21 começou a ser desenvolvido no início dos anos 2000 e é parcialmente baseado nas especificações do antigo McDonnell Douglas MD-80, graças à presença da fabricante dos Estados Unidos na China. A McDonnell Douglas operava uma instalação de fabricação de MD-80 em Xangai. Durante esse período, prensas e outras peças foram enviadas dos Estados Unidos para a instalação da Douglas. Isso deu aos chineses acesso à tecnologia ocidental, a chamada transferência de tecnologia. Depois de abandonar as últimas linhas de montagem MD-80 e MD-90 na China, após cerca de 30 aeronaves, a Avique herdou as ferramentas da McDonnell Douglas e deu início ao projeto do ARJ-21, que teria seu primeiro voo em 2008 após a fusão das empresas que se tornariam a COMAC. Porém, a COMAC já enxergava além e começou a desenvolver o C-919, um avião comercial totalmente novo, de corredor único, que seria fabricado apenas em 2015 e teria seu primeiro voo local oficial em 2017. O C-919 oferece às companhias aéreas um design avançado, performance eficiente, além de custos operacionais baixos. Essas características representam uma ameaça para as linhas 737 MAX e A320, as aeronaves mais populares das líderes do mercado Boeing e Airbus. Pra entender o mercado que a COMAC quer entrar, a gente precisa entender quem é quem nessa briga. O primeiro duopole é formado pela americana Boeing e pela francesa Airbus, que desenvolvem jatos de médio alcance, com capacidade de 100 até 240 acentos, com alcance de até 7 mil quilômetros, e também produzem jatos de longo alcance, com até incríveis 850 acentos e alcance de 15 mil quilômetros. No segundo duopole estavam a canadense Bombardier e a brasileira Embraer, com jatos de 40 a 90 acentos e curto alcance, dependendo da configuração, que servem para voos regionais. Só que as companhias aéreas passaram a ter interesse por aviões de 100 a 150 acentos e de curto, médio alcance. Um avião um pouco maior que os produzidos pela Embraer e pela Bombardier e um pouco menor que os da Boeing e Airbus. A Embraer e Bombardier passaram então a ampliar seu catálogo. A Embraer desenvolveu o E-190 e 195. Esse último, segundo a Embraer, revolucionou o modelo de jato regional, pois alia eficiência, conforto e desempenho com o máximo de economia. A Bombardier, pra suprir a nova demanda, passou a desenvolver o C-Series. Porém, pra isso, eles precisavam de um investimento maior do que haviam planejado, precisando da contribuição do governo de Quebec e do Canadá. Os gastos para produzir o C-Series eram tão grandes que companhias temiam que quando os aviões finalmente estivessem prontos, a Bombardier estivesse quebrada. Desesperada pra conseguir vender seus novos aviões, a Bombardier decidiu invadir território inimigo e anunciou uma parceria com a Delta, uma empresa americana. A Boeing, irritada, não deixaria de forma nenhuma canadense, a Bombardier invadiu seu espaço e retaliou com uma reclamação ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos, alegando que os preços oferecidos pela Bombardier eram muito abaixo da média e não ofereciam uma concorrência justa. O novo modelo passaria a ser taxado muito acima do normal, a uma tarifa de importação de 300%, o que representaria um golpe tanto para a empresa canadense. Ameaçada de perder a encomenda da Delta, o que poderia causar uma falência, a Bombardier saiu atrás de parceiros e encontrou seu aliado no maior concorrente da Boeing, a Airbus. Em 2017, a Airbus propôs a compra de 50,01% do projeto envolvendo o C-Series, o avião intermediário da Bombardier, que aceitou. Como a Airbus tinha operações nos Estados Unidos, a tarifa de importação calculada na venda para a Delta não precisaria mais ser paga. Agora, a Airbus controlava o projeto e dispunha de um modelo que poderia operar, com tranquilidade, rotas menores. A Boeing viu de uma só vez a Bombardier entrar em solo americano e, ao mesmo tempo, a Airbus, sua maior concorrente, ficar na sua frente. A Boeing precisava contra-atacar. A Embraer, que dominava 30% do mercado do segmento de aeronaves de até 150 assentos com sua família de E-Jets, poderia perder sua liderança com a produção da linha C-Series, e se sentia ameaçada pelo novo arranjo, tanto quanto a Boeing. Não foi uma grande surpresa quando a Boeing e a Embraer anunciaram que estavam discutindo uma possível parceria. As negociações que iniciaram em 2018 só iriam ter um resultado agora em 2023, depois de passar por crises como a pandemia que deixou aeronaves paradas, o acordo foi interrompido e não aconteceu. Mas enquanto essas quatro grandes empresas brigavam entre si, a Comac planejava sua invasão com o C-919. A pandemia levou ao cancelamento de encomendas, o que levou à queda da receita dessas quatro gigantes, dando ainda mais espaço pra entrada da Comac e outros concorrentes. Com autonomia de até 5,5 mil quilômetros, o C-919 ameaça principalmente o duopólio do A320neo da Airbus e o 737 MAX da Boeing. Além de ser um modelo eficiente mais ecológico que seus concorrentes, o C-919 ainda tem a vantagem de ser oferecido por preços bem menores. Por mais que a Comac não divulgue os valores reais do C-919, estima-se que o valor por uma aeronave chegue a 90 milhões de dólares, um valor abaixo do A320neo com valor de tabela de 111 milhões e do 737 MAX 8 custando 121 milhões. Mas como exatamente ela planeja ocupar esse espaço? Estima-se que nas próximas décadas a China lidere o número diário de voos regionais. As políticas implantadas pelo governo para a aviação do país incluem a ampliação dos voos regionais e para isso o governo vem incentivando suas companhias aéreas a comprarem jatos menores e nacionais, como o C-919. Por conta disso, só na próxima década estima-se que o número de passageiros por quilômetro na China cresça 4,7% segundo estudos da Embraer, que também prevê que a procura por aeronaves de até 150 centos na China seja a segunda maior do mundo. Este será o início da já anunciada dominação chinesa no mercado de aviação comercial. Com a aviação regional em alta no país de quase um bilhão e meio de pessoas e tendo uma fábrica de aeronaves nacional, será difícil a implementação de aviões estrangeiros na China. E é dessa forma que a Comac ganhará seu espaço mundialmente. Conscientes dessa ameaça, a Boeing, Airbus e Embraer se juntaram pela primeira vez, ou melhor, se separaram de vez, porque na verdade foi uma espécie de cessar-fogo. Em fevereiro de 2021, a brasileira Embraer anunciou à Organização Mundial do Comércio a desistência do processo que movia contra o Canadá. O processo levantado em 2017 questionava os subsídios dado à sua principal concorrente Bombardier pelo governo canadense. Porém, o Brasil desistiu do processo por entender que o mercado mudou muito desde 2017, especialmente depois da parceria Airbus-Bombardier. Logo após, a Airbus e a Boeing fariam o mesmo. Ambas anunciaram a desistência da disputa judicial que moviam uma contra a outra. A disputa que ocorria desde 2004 começou quando a União Europeia se queixou sobre a quantidade de subsídios dados a Boeing pelo governo americano. Após a denúncia, os Estados Unidos retaliou e também abriu o processo contra os subsídios europeus dados a Airbus. Porém, segundo matéria da CNN, o fim das disputas também pode ser pelo medo da perda de participação de mercado para a Comac, que até janeiro de 2023 já possuía 1.200 pedidos do C-919. As políticas internas do governo chinês, empresas que passaram a oferecer linhas de crédito para empresas aéreas adquirirem aviões nacionais, impulsionam esse número. Até setembro de 2020, 28 empresas chinesas haviam encomendado o C-919, somando cerca de 805 pedidos apenas para companhias aéreas chinesas naquela época. Oficialmente, o objetivo da Comac é certificar seu espaço no mercado chinês. Suas expectativas são de que, com o crescimento da aviação regional dentro da China, eles se tornem o principal fabricante dessas aeronaves no país, já que possuem a capacidade de oferecer mais de 3 mil aeronaves em 20 anos pra suprir essa demanda. Se atingirem essas expectativas em duas décadas, a Comac, mesmo sem pisar fora da China, se tornará a terceira maior fabricante de aviões do mundo, superando a Embraer. O governo chinês faz grandes planos com isso. Eles esperam que até 2025 a Comac detenha 10% dos pedidos por aeronaves comerciais em todo o mundo. Em uma década, eles esperam que ela já represente um terço dos pedidos. Por enquanto, com licença para voar apenas na China, as aeronaves já entregues pra China Eastern Airlines serão avaliadas por equipes técnicas da Comac e de autoridades de aviação da China, para que sejam declarados oficialmente plenamente operacionais, e assim, em um futuro próximo, conquistar o mercado internacional e se tornar o primeiro avião comercial não-ocidental de sucesso no mundo. Parece que agora é questão de tempo até viajarmos em um avião chinês. Para que isso aconteça ou para que uma aeronave chinesa seja vendida para uma companhia aérea americana, por exemplo, é necessário cumprir uma série de requisitos e regulamentações estabelecidas pelos órgãos de aviação civil, segurança e regulamentação dos Estados Unidos. No Brasil não seria muito diferente. Mas e aí, mesmo sabendo de todos esses procedimentos de segurança, você voaria em um deles? Deixe aqui nos comentários e veja o que o pessoal tá falando sobre isso. Agora, se você quer entender o que eu chamo de algoritmo humano e como você pode usar ele pra levar um canal no YouTube de zero a 100 mil inscritos, confere uma aula grátis no primeiro link do link da descrição ou apontando a câmera do seu celular pro QR code que tá na tela antes que essa aula saia do ar. E pra entender o que é o efeito Shark Tank e como ele é tudo que uma empresa quer, confere esse vídeo aqui que tá na tela. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.